Que tem relacionado a voz nesse som, eu gravei já com autotune Eu não coloco o autotune na mix, eu já coloco ele no canal de gravação E cara, se você não faz isso, você tá perdendo um grande tempo aí Porque, velho, a melhor coisa que você faz é você se ouvir gravando com autotune Porque você consegue moldar pra que lado vai aquele autotune Diferentemente se você coloca ali na mix depois de você ter feito uma melodia na marra ali Você coloca ali na mix, não fica a mesma coisa nem de longe, tá ligado? Do que você tava pensando Se você quer fazer as coisas como você tá pensando Foca em botar o autotune já no canal de gravação e você ouvir nele Porque o autotune não é um efeito, rapaziada O autotune, eu costumo dizer que ele é um instrumento, tá ligado? Velho, só pra concluir aqui, sempre grave os seus vocais com autotune A não ser que, enfim, você não queira usar autotune na track Isso aí tudo bem, mas se você estiver fazendo trap ou melodia e tal E você quer botar um autotune, já grava com autotune Suave? E você quer botar um autotune, já grava com autotune